Só sei que dói Meu coração que já não cabe no peito Não tem mais jeito O meu remédio é chorar Pra disfarçar Amenizar a dor Já não dá mais Tá impossível viver A falta desse amor Já sei de cor A sensação desse vazio na alma Perdi a calma O meu remédio é chorar Pra disfarçar Pra disfarçar Amenizar a dor Já não dá mais Tá impossível viver A falta desse amor Não sei mais Não sei mais o que faço Pra te convencer Que nada tem sentido Aqui sem você Não sei se é loucura Ou paixão Tô assim Só sei que o amor Quando dói Quando dói É o fim Não sei mais o que faço Pra te convencer Que nada tem sentido Que nada tem sentido Que nada tem sentido Aqui sem você Não sei se é loucura Ou paixão Tô assim Só sei que o amor Quando dói Quando dói É o fim É o fim É o fim É o fim Que nada tchau É o fim É a do fim É o fim Obrigado.